O título desse é Citando alguns problemas de Belém. Belém é muito bela, muito linda. O problema dela reside no que algumas pessoas fizeram com ela. A corrupção, a violência, a rudeza, todos os pecados capitais e outros erros. Muita coisa mudou, a sociedade, a política, a religião, a ganância e o egoísmo. A alteraram e reverter isso já é impossível. O clima ou é muito escaldante ou muito chuvoso. Quando chove, tudo alaga. O asfalto é quentíssimo. Os valões se alastram além de seus domínios. Alastrando doenças e dejetos. Assaltantes habitam cantos escuros, mas perseguem suas vítimas como leões. Pessoas morrem na sarjeta por nada. Esse não é o mundo que eu desejo para os herdeiros do futuro. Andando e olhando para todos os lados, tremendo, temendo o salteador na próxima esquina. Pessoas com poder não obedecem nenhuma política, nenhum princípio. Ninguém é igual, nem imune. Quantas pessoas ainda irão morrer? O que foi feito para mudar isso? Violência e ordem não mudam nada. Pois o caos estilhaça a qualquer possibilidade. É como um parasita despedaçando qualquer plano. A polícia também é muito falha. Mal remunerados, correndo riscos inimagináveis. Uns não aguentam, rompem e se tornam corruptos. Ninguém salvará ninguém, pois todos estão perdidos em suas próprias loucuras e desejos. Não há heróis. Não há exemplos. Pessoas se corrompem e as trevas dominam suas entranhas, as deformando e as matando lentamente. Se isso persistir, quando as cortinas se fecharem e a poeira baixar, não restará humanos, só resquícios de uma época supostamente civilizada. O que o homem cria será destruído, por suas próprias ações. Os mortos desconhecem o futuro e os vivos o corroem. As luzes piscam demais na cidade, não iluminam muito. O monstro está espreita.